Alimente-se dessa palavra comigo aqui nessa manhã. Quem sabe você está aí vivendo um período de muita ansiedade. E eu gosto muito da Bíblia numa tradução, naquela palavra que diz assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Tem uma tradução que ela diz assim, não deixe que nenhuma circunstância lhe faça perder o fôlego. Que é um sintoma muito forte da ansiedade. Quem sabe hoje você está assim, perdendo o fôlego. Você para para pensar e parece que até a respiração falta, né? Deus quer falar com você. Você pode estar sofrendo um terrível ataque espiritual. E eu quero te alertar aqui para alguns sintomas. Para você procurar ajuda. Para você procurar ajuda. Quando a gente está percebendo que a gente está mal em alguma área da nossa saúde física. Eu estou sentindo uma dor aqui. Estou sentindo uma dor, um aperto aqui no peito. Vou procurar um cardiologista. Estou sentindo uma dor aqui no joelho. Estou sentindo uma dor no estômago. Estou sentindo uma dor aqui. Vou procurar um médico específico. Para que eu possa ser tratado. Não ignore os sintomas espirituais. Veja, eu estou comparando com as doenças físicas para que isso possa ficar bem claro na sua mente. Alguns anos atrás, quando uma pessoa sofria um ataque cardíaco, as pessoas tinham pouca chance de sobrevivência. As pessoas tinham pouca informação. Elas não sabiam o que estava acontecendo. Ignoravam os sintomas. E aí, quando elas vinham perceber, já era tarde demais. Hoje, que nós estamos na era da informação, com o avanço da medicina, nós já identificamos os sinais de alerta. Então, hoje, provavelmente você que está me escutando aí, você sabe o que acontece quando a pessoa está prestes a ter um ataque cardíaco. Ela sente um desconforto muito grande. É uma pressão no peito. Algumas vezes sente uma dor no braço. Ou no braço direito, no braço esquerdo, uma falta de ar. E aí, divulgando esses sinais de alerta, as pessoas ficam atentas. E a taxa de sobrevivência dessas vítimas de ataque cardíaco, ela aumenta muito. As pessoas hoje têm muito mais possibilidade de sobreviver porque conhecem os sintomas da doença. Pois bem, da mesma forma, nós também sofremos ataques. Só que esses ataques, eles são espirituais. E quando nós estamos sendo atacados pelo inimigo, meu amado, minha amada, escuta aqui essa palavra. Nós, você também precisa identificar esses sinais de alerta. Você quer sobreviver a essa guerra? Eu tenho certeza que você quer. Você está aqui na Rádio Novas de Paz. Você poderia aí estar fazendo qualquer outra coisa, mas você percebe essa carência dentro de você de, de alguma forma, se comunicar com o mundo espiritual. E você percebe que a Rádio Novas de Paz, você percebe que essa live que você entrou e ficou até agora, essa live, ela te faz uma conexão com o mundo espiritual. De alguma forma, tem algo aqui que eu falo e que toca e que move você e que não vem de mim, obviamente. Todos os dias eu digo, Deus, tenha misericórdia de mim. Porque eu não tenho capacidade nenhuma de estar falando da tua palavra. E não trata de mim, não trata do pastor Técio, não trata de nenhum dos pastores que cheguem aqui. Se trata do puro e simples evangelho do Senhor Jesus que te move, que mexe com você, que faz a tua fé crescer. Que é profunda, que vai lá no seu íntimo e mexe lá em algo. E muitas vezes você não consegue identificar o que é, mas você sente que você precisa. Não é assim? Não é assim? Você passa aí, você está no meio da confusão da vida e você está mexendo aí no seu celular e passa uma live da Rádio Novas de Paz. Passa aqui o pastor fulano de tal pregando. Passa aqui a pastora fulano de tal que está trazendo uma palavra e você para e fica lá escutando. É a tua necessidade de se aproximar do mundo espiritual. É porque você quer viver, é porque você quer sobreviver essa guerra. Aleluia! E você precisa entender. Escuta aqui, vai compartilhando. Você que está chegando aqui nessa live, você que não compartilhou ainda. Eu preciso que você compartilhe. Que você dê importância a essa palavra, mas não só para você, que você leve para mais alguém, porque tem muitas pessoas precisando ouvi-la. Você precisa também perceber esses sinais de alerta. Assim como eu falei, do ataque cardíaco. O corpo, ele dá uns sinais de alerta para você procurar ajuda. Eu quero aqui te passar também alguns sinais de alerta. Para que você busque ajuda do alto. Para que você busque ajuda do céu. Para que você entenda que você não vai conseguir vencer essa batalha espiritual sozinho. Que você não vai conseguir vencer essa batalha espiritual se você não tomar atitudes. Diz que você não vai conseguir sair deste buraco, deste abismo. Se você decidir permanecer fazendo as coisas do mesmo jeito que você sempre fez. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Vamos lá. Quer sobreviver a essa guerra? Primeiro sinal aí que você pode estar sofrendo um ataque espiritual. É a perda do desejo de buscar a Deus. Amado ou amada, nem sempre nós teremos desejo de buscar ao Senhor. Isso é fato. E eu aprendo que, assim como qualquer outro hábito que eu tenho na minha rotina. Eu preciso criar o hábito de buscar ao Senhor. Eu preciso criar o hábito. Assim como eu acordo e tomo o meu abençoado café da manhã. E que eu tenho o hábito que eu não vivo sem café. Irmão, eu já estava falando do café ainda agora. Tem muita gente que gosta de café, que é o horário do café e fica oferecendo café aqui no rádio. Eu não sei viver sem café. Eu acordo, eu tenho que tomar café para a mente funcionar e dizer, opa, despertei a café. Por quê? Porque eu criei um hábito. Quando eu era pequenininha, eu via os meus pais tomando café. Eu gostava do cheirinho do café. E aí, de manhã eu acordava já, acho que com 12 anos eu já comecei a tomar café. Ou talvez até menos do que isso, não me lembro. E até hoje eu tomo café. E eu criei esse hábito. E eu preciso aprender também a criar o hábito da oração. A criar o hábito de me alimentar da palavra do Senhor. O fato é que nem sempre nós teremos o desejo. Tem dias que eu acordo e eu não acordo. Tem dia que eu acordo assim, ai que vontade de tomar café. Mas tem dia que eu acordo, não com tanta vontade de tomar café, mas o café está lá na mesa e eu vou tomar o café. Por quê? Porque o hábito foi criado. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem dias que você vai acordar e vai dizer assim, que desejo de buscar a Deus. Mas tem dias que você não vai ter esse desejo. Mas pelo hábito que foi criado. Hábito diário. Você vai tomar o seu café espiritual. Você vai comer o seu alimento diário. Tem dias que você não está com vontade de comer. Tem dias que você está com uma fome extraordinária. E você come. Mas tem dias que porque deu a hora de comer, você vai comer. Não é assim. Porque o hábito foi criado. Da mesma forma, amado ou amada do Senhor. Esse hábito, ele precisa ser desenvolvido. Senão nós vamos perder a batalha. É o hábito de estar na presença do Senhor. É o hábito de nos fortalecermos para a guerra. É o hábito de nós criarmos imunidade espiritual para nós não adoecermos. Então veja aqui, para quem quer sobreviver a essa guerra, o primeiro sinal de alerta é a perda total do desejo de buscar a Deus. Você sabe que o inimigo, o que ele mais quer, é impedir o que Deus tem para a tua vida. Amado ou amada do Senhor. Será que você ainda não percebeu a grande movimentação no mundo espiritual quando você decide ir para mais perto do seu pai? Será que você ainda não conseguiu identificar isso? Como é grande o trabalhar do inimigo? Como ele se movimenta para impedir cada passo que você dá em direção a Deus? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando você é convocado pelo Espírito Santo a orar. E você diz assim, eu preciso ir agora orar. Eu preciso ir agora. Me alimentar da palavra de Deus. Você já percebeu quantas coisas acontecem? Você já percebeu o enfado? Você já percebeu como os seus sentimentos ficam alterados? Você já percebeu que algumas vezes você fica irritado? Você já percebeu como você começa a se lembrar das coisas, entre aspas, mais importantes que você tem para fazer? Ataques do inimigo. Não pense que o diabo vai aparecer na sua frente de tridente, com o rabinho entre as pernas, com o chifre. Perceba os ataques minuciosos do inimigo. Para que você não se aproxime, porque ele sabe que você é próximo ao Senhor, você é uma bomba no inferno. Ele sabe que você é próximo a Deus, você é um desastre para os planos do inimigo. Ele sabe que você é perto de Deus, você é uma ameaça para frustrar os planos do diabo. Escute aqui Deus falando com você e você sabe que é assim. Amado, amada, peça a Deus todos os dias, Senhor. Me ajuda a ter prazer na tua palavra. Dá-me prazer em estar aos teus caminhos, aos teus pés. Dá-me prazer de ter uma vida de oração. E quando este prazer, ele não estiver como eu gostaria que eu possa ainda assim lutar para estar na tua presença. Porque o inimigo ele vai tentar roubar de todas as formas a sua vontade de estar na presença do Senhor. E você precisa saber que algumas vezes você vai ter que lutar contra a sua própria vontade. Então atente. Se você está perdendo cada dia mais o desejo de buscar a Deus. Se você está se entregando. Ei, acorda em nome de Jesus, você está se entregando. Não se entregue. Não se entregue. Se você já começa a acreditar que você consegue viver uma vida. Você pode até, por um tempo, viver uma vida dentro de uma normalidade. Sem oração, sem palavra, sem intimidade, sem proximidade. O inimigo está te enganando e você está caindo igual um tolo, igual um patinho. Mas eu estou aqui. A palavra do Senhor está aqui. Para te alertar. Para te mostrar. Cuidado, amada. Cuidado, minha amada. Outra coisa que você precisa estar atento. É o seu cansaço físico e espiritual. Perceba. Se o seu corpo está fraco. Se você está cansado. Se você está cansada. Me escuta aqui. Isso pode afetar o seu espírito negativamente. E o inimigo, ele também se utiliza desse cansaço. Para te fazer desanimar. Quem sabe você hoje está passando por uma grande provação. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Persevera. Porque é muito provável que a sua vitória está muito perto. Não deixe esse cansaço te vencer. Não deixe esse cansaço te vencer. Se tem uma coisa que eu percebi agora fisicamente. É que quanto mais nós nos exercitamos fisicamente, menos cansados nós ficamos. Presta atenção aqui. O nosso corpo é uma máquina. Se eu vivo uma vida sedentária, sem fazer exercício nenhum. Eu fico cada dia mais cansada para tudo. Parece que subir algumas poucas escadas já me deixa extremamente cansada. Mas se eu tenho uma vida de disposição para fazer exercícios, se eu caminho, se eu gosto de algum esporte, se eu faço a minha academia com ordem da ciência e muita prudência. Isso me faz ser uma pessoa mais ativa. Só que o diabo, muitas vezes, na vida espiritual, ele quer enganar o crente. Ele acha e você começa a achar agora que você tem condições porque você está cansado. Então, você cansado tem que ficar cada dia mais parado. Ah, eu estou cansado. Eu estou esgotado. Eu estou agoniado, eu estou perturbado e eu não consigo orar e eu não vou orar. É aí que você tem que orar. É aí que você tem que vencer, meu irmão. Para fazer ainda mais exercícios espirituais. Porque quanto mais você se exercita, mais a sua musculatura espiritual fica firme, fica forte. Mais você fica disposto. Você está entendendo? Ah, Jesus faz assim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele nos chama para perto de nós. Só que o que acontece é que quando a gente está cansado, a gente se afasta. Quando a gente está cansado, a gente quer se acomodar naquele cantinho da gente, excluído de tudo e de todos. E excluído até da presença de Deus. Amado ou amada do Senhor. Deixa eu te contar um segredo aqui. Muitas vezes, nós recebemos esses ataques pouco antes de uma grande vitória. Amém? Então, quando o ataque se intensificar, pode perceber aí que uma grande vitória está por vir. Você pode dizer amém. Diga amém. 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 Eu vou repetir aqui para quem não entendeu. Quando o ataque do inimigo se intensificar sobre a sua vida, quando você perceber que a fúria está grande, que os levantes estão cada dia mais intensos, é porque uma grande vitória está por vir. Então, persevere. Persevere. Não deixe o teu cansaço físico, não deixe esse cansaço espiritual virar uma preguiça espiritual. Mexa-se, exercite-se, movimente-se no mundo espiritual. Deus tem coisas grandes, maravilhosas e poderosas para a tua vida. Aleluia. Nós já vamos orar, segura aí. E a gente continua essa mensagem amanhã. Sinais de que eu estou sofrendo ataques espirituais. Você já entendeu. O primeiro é a perda do desejo de buscar Deus. Está perdendo esse desejo? Eu vim aqui te alertar. Movimente-se. Segundo é o desgaste físico. Cansaço. Cansaço físico, cansaço mental, cansaço espiritual. Ei, exercite-se, movimente-se, lute. Para adquirir resistência. Quanto maior é o ataque, isso significa que a vitória será grande. Outra coisa para a gente finalizar aqui. Escuta, você pode já ir colocando aí o seu pedido de oração que nós vamos orar. Os irmãos já colocam aqui os seus pedidos de oração para nós orarmos juntos. Terceiro ponto que eu quero frisar aqui. Um dos grandes sinais que você está sofrendo esse ataque espiritual do inimigo para te derrubar, para te destruir, para acabar com você. É quando algumas portas se fecham. É quando você olha assim e diz assim, perdi. A porta se fechou. Ele desistiu de mim. Meu Deus, eu nunca pensei que ia ser desse jeito e foi. Tudo que eu mais temi aconteceu, não é como disse Jó uma vez. Eu orei tanto e essa porta aqui, eu achava que ia ficar aberta, escancarada, ela se fechou. Ah, esse é o inimigo querendo tirar os teus olhos de Deus e colocar os teus olhos nas coisas daqui. E é uma das grandes estratégias que ele usa. É fazer com que você fique preocupado. É fazer com que você se torne irracional. E você tome atitudes impensadas, fora da vontade de Deus, para que você tome decisões, sem consultar o Senhor. Quando as portas se fecham, quando os problemas se agigantam, quando o mar está revolto. Você lembra quando Jesus acalmou aquela tempestade? Você lembra como os discípulos ficaram? Mestre, não se te dá que morramos. Tu não estás preocupado com isso aqui que está acontecendo, não? O Senhor não está vendo que nós vamos morrer? O Senhor não está percebendo aqui a gravidade do problema? Aí Jesus se levanta. Que fé pequena é essa de vocês? Veja como a nossa fé, ela se torna pequena diante de uma revolta. Veja como a tua fé, ela se tornou pequena nesse momento aí tão delicado que o Senhor permitiu. Amado, amado, amada do Senhor. Coloca os teus olhos nele. Tenha muito cuidado porque muitas vezes as portas se fecham para revelar quem você é. Porque Deus quer trabalhar em áreas específicas na sua vida. Então, nesta prova, seja você aprovado em nome de Jesus. Eu estou aqui trazendo essa mensagem para que você fique em alerta e diga assim, Senhor, eu quero ser aprovada. Eu quero ser aprovado. Eu não vou murmurar. Eu não vou negar o teu nome. Eu não vou negar quem eu sou. Eu não vou desistir. Eu estarei aqui perseverando até o fim. Eu sei que eu fui chamada por ti. Eu sei que eu fui chamada pelo Senhor. Aleluia. Eu sei, amado, que não é fácil. Muitas vezes as coisas apertam. E a vontade é chutar o pau da barraca e desistir de tudo. Eu sou humana como você. Eu sei exatamente do que eu estou falando aqui. Quantas vezes eu já não tive a mesma vontade de dizer assim, ah, Senhor, eu nunca pedi isso ao Senhor. Eu nunca quis isso para a minha vida. O Senhor que me trouxe até aqui. Mas eu nunca quis isso. E as muitas vezes que eu penso assim, eu digo, Senhor, então já que foi o Senhor e não fui eu, a responsabilidade é tua. Então, eu começo a aprender a descansar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Comece a descansar. Foi o Senhor que te trouxe até este lugar. Te colocou aí. E se Ele te colocou aí, neste lugar, Ele vai se responsabilizar por cada detalhe. Ele vai te capacitar. Ele vai pôr as palavras na tua boca. Ele vai te fortalecer. Ele vai te curar por dentro e por fora. Ele vai aliviar o teu coração nos momentos difíceis. Ele vai te dar o escape. Aleluia. Ele vai te dar as ferramentas. Ele vai te revestir da armadura para a guerra. Amado, amada do Senhor, a palavra de Deus nos garante que nada nos falta. Nada nos falta. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero orar com você nesta manhã. Já são nove horas e oito minutos. Eu te apresentei aqui alguns sinais de que você está sofrendo um ataque espiritual. amanhã a gente continua aqui com essa palavra, mas fique atento. Fique atento no dia de hoje. lute contra a sua perda de desejo de buscar a Deus. Faça da busca ao Senhor um hábito diário. não deixe ser levado pela voz do inimigo que te quer fazer crer que você consegue viver a tua vida desse jeito, sozinho, sem intimidade com Deus. lute contra esse cansaço mental, contra esse cansaço físico, contra esse cansaço espiritual. busque e se exercitar na presença do Senhor. Outra coisa, não se amedronte diante das portas fechadas. As portas fechadas que Deus permitiu, significa amadurecimento, crescimento. Significa aperfeiçoamento. Portas muito maiores Ele abrirá lá em frente. Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Que essa palavra sirva como um chamamento do Senhor. Para que você não venha a perder essa batalha. Que essa palavra frustre todos os planos do inimigo sobre a sua vida, para te despertar. Aleluia.